Você sabia que praticamente todo o material esportivo dos Jogos Rio 2016 passa pelos Correios? Eu vou mostrar o que acontece nos bastidores do maior evento esportivo do mundo. Tochas, uniformes, bolas, traves, barcos, milhares de apartamentos. Assiste a série O Jogo Antes dos Jogos e veja como se monta o maior evento esportivo do mundo. O Jogos Rio 2016